e fala comigo meu povo todo mundo na paz todo mundo bacana muito bom dia muito boa tarde muito boa noite eu me ver no espelhinho sei mesmo e aí pessoal como é que tá tudo na paz acredito que sim vamos seguindo aqui vamos seguir no vídeo vamos seguir aqui o canal que que tá acontecendo o que que vocês acham pelo volante aqui já deu para poder ver né mostrar para os senhores aqui de novo aí a nave aí ao bruto bonito viu muito bonito esse aqui é o marcopolo torino modelo ainda 2014 só que agora a configuração 1726 rapaz que nave tá eu acabei de chegar das viagens eu dei duas viagens desliguei o carro e já tem aqui uma uma novidade funcionamento posterior a sete minutos só acionar a chave geral da bateria em caso de emergência tá o que eu fiquei intrigado esse aqui funcionamento posterior a sete minutos então provavelmente deve ser assim você tem que esperar aí uns sete minutinhos aí para voltar a ligar o carro acredito que seja sei lá para esfriar turbina desligou ó ó que show em chover que eu vou virar chave jogou o que que vai aparecer ali de informação e agora não apareceu nada não mas eu não fiquei sete minutos parado aqui não fiquei uns três tá lá funcionamento posterior a sete minutos sei lá para que eu tô falando eu acho eu acho que talvez seja para esfriar turbina esfriar alguma coisa aí mas cara felizmente isso aqui é coletivo mano às vezes você chega aí de uma viagem é desliga ali tal aí o despachante já já vem no céu salva ali uma uma viagem ali você liga esse carro não vai falar para você poder ligar o carro assim salva ali viagem você vai ter que ligar o carro e felizmente aí turbina pode tá tritando que você vai ter que ligar o carro e sair né cada casa é um caso a mercedes tentou aí bolar esse esse plano aí mas sei lá velho isso aí para mim é mais é para caminhão para o cara que é do que é o próprio dono do veículo e tal que vai tomar ali esses cuidados para no coletivo infelizmente não tem muito que fazer não agora isso aqui ó isso aqui para mim é frescura no coletivo isso aqui também não tinha que ter acredito que esses botões aqui não vai durar durar muito tempo e quando esses botões estragar a gente não vai conseguir ter acesso ao painel ali então isso que para mim é um erro para coletivo tá tá já que eu já comecei a falar vou citar aí os pontos negativos primeiro que eu achei do carro do motor do chassi do veículo tirando a carroceria a carroceria e eu vou falar depois cara buzina no volante erro está muito acostumado vem anos já que a mercedes vem colocando buzina aqui na chave de seta é muito mais prático você consegue né eu precisei hoje de de dar umas duas buzinadas aí ó não consegui apertava aqui apertava ali nada e na hora do aperto ali vai que você precisar mesmo é acredito que isso aqui não vai ser vantagem não não vai ser útil não fora que quem conhece aí da dos carros da vox lembra que a maioria dos fuscão mesmo saiu com buzina no volante estragava virar uma porcaria as garagens depois começou a colocar um botãozinho aqui que também era era uma bosta era um uma coisa paliativa ali só para poder tem porque tem que ter né buzina então aí daqui também eu acredito que deva estragar aí rápido né isso aqui é coletivo cara isso aqui é pauleiro dia todos tem tem ônibus que nem esfria nem esfria o motor velho no outro tipo chega uma hora da manhã cinco horas tá saindo sabe então é achei aquilo ali também um erro quero ver o atalhe o ar condicionado tá falando falando de ar vamos lá sentir que não não pesou o veículo achei que muito suave muito tranquilo como é um carro 1726 eu não senti aquele peso igual tem em alguns 1724 tem alguns 1724 cara que liga o ar o cara o carro fica uma mochiba não sei se é coisa do motor se se a garagem também tem culpa nisso daí se a manutenção também tem culpa nisso daí é outra coisa que eu achei ruim mas ruim que aí eu não sei se é coisa se é culpa da mercedes ou se é culpa da marcopolo isso aqui ficou um pouco longe esse câmbio aqui ficou bem longe a gente tem hora que eu sou um cara alta aí de 1,87 tem hora que eu tenho que dar uma abaixadinha aqui para poder engatar essa marcha aqui achei a distância aqui muito longe do outro fica mais ou menos aqui outro erro que eu achei que a mercedes fez aqui colocou esse câmbio de cabo cara não é tirante mais cara erro para mim ser um péssimo cara gente lembra tá opinião minha tá opinião minha não quer dizer que isso é a verdade absoluta tá isso é uma questão pessoal minha é eu tô citando aqui os pontos que eu achei ruim você tá os pontos positivos também tá bom então ficou muito longe muito ruim o cabo horrível deixei o carro morrer porque eu engatei aqui ó não sei se é porque tá muito novinho engatei aqui caiu terceira aí eu achei que era primeira né eu eu tive um pouco de de dificuldade aí a ré também eu achei que entrou com um pouco de dificuldade bom chegou um colega meu aqui nesse nesse carro aqui eu pausei aqui porque fui trocar uma ideia com ele é que eu tava falando nem lembro mais sobre o câmbio aqui que a ré gatou muito ruim não gostei achei que tirante é muito melhor você sente muito mais qual marcha que o carro tá né aqui tá um pouco meio muxo sei lá cara aqui é um erro também acho que tirante é um negócio muito mais muito mais é não é que eu vou dizer justo sabe tem mais consciência do que você tá fazendo opinião minha é acho que sei lá tá depois eu vou indo vendo aí o o que que tem mais aí de legal o que tem mais de ruim o freio eu achei um pouco pouco alto cara diferente do outro freio eu tive uma sensação dele ser mais eficiente você gosta um pouquinho daquela brincadinha mesmo aí talvez porque o carro tá muito novinho né o carro tá com o que mil quilômetros mil quilômetros tá muito fresquinho muito muito novo lá mil e vinte outra coisa que eu achei ruim você ter que mexer aqui ó é que você não consegue colocar você poder ver a temperatura do motor eu particularmente não achei não tá aqui ó acredito que seja isso aqui o colega meu tava falando a cara temperatura do motor você tem que procurar por aqui eu falei cara não é possível que a bc ia fazer isso acredito que seja isso aqui mas quarenta graus será que o motor tá só quarenta graus aí acabei de parar o carro aqui acho que não viu eu acho que isso aqui é a temperatura ambiente mas também não tá quarenta graus aqui não é isso daí depois eu vou eu vou pesquisar direitinho e trago aí aqui olha lá 41 graus acho que é isso mesmo eu acho que isso aqui é ambiente porque o carro tá desligado e vai tá subindo a temperatura o meio difícil e depois eu vou tentar ver aonde que onde eu acho que olha que a temperatura aqui ó 96 graus velho caralha mano o bicho muito ruim está acho que eu acho que isso tinha que vim igual os outros carros aqui no no painel acho que tinha que ser automático então tá aí ó 96 graus você poder fazer isso você tem que mexer nesses botões aqui tá vendo porque que eu acho errado porque ó isso aqui vai estragar motorista é cupim velho isso aqui ó os caras conseguem quebrar isso aqui com medo vai enfiando a unha aqui ó vai estragando tudo vai moendo imagina isso daqui que é que é um negócio mais resistente olha isso daqui cara não é um paradinho de plástico isso isso daqui não vai durar muito tempo não viu e felizmente isso vai ser ruim porque ó você poder achar o menu de temperatura nem sei mais onde é que tá chover tá aqui ó ali pra você ver então você tem que controlar por aqui ó né quando isso daqui estragar meu irmão a gente vai a gente só vai saber quando o motor tiver explodindo já pegando fogo felizmente outra coisa que eu achei ruim foi esse esse negocinho aqui ó tem um vídeo aí que eu de apresentação do do carro eu não sabia para que é isso daqui é simplesmente para o barulho de de seta cara coisa mais bizarra ó show de bola gostei porém é um alto-falante ó se você apertar aqui dá para ver que isso aqui aí cara daqui a pouco vem um um idiota aperte isso daqui estraga esse esse alto-falante aqui e aí já viu né já vai perder essa essa função também garagem de ônibus costuma lavar tem graça que jogaram aqui ele gosta de cair água aqui né estragar então isso daqui para mim acho que tinha que ficar embutido e protegido tinha que ser um uma parada mais mais alta para ficar dentro do painel é ou não é outra coisa freio motor dele cara achei muito sutil muito suave não breca o carro até onde que eu percebi ele só funciona quando você não está acelerando se você colocar o e aí não isso quando ele tá na quando ele tá numa descida e tal ou numa reta que você não está acelerando e nem freando aí ele aciona quando você pisa no freio ele desaciona e quando você acelera desaciona também não sei se é impressão minha ou se é coisa desse carro aqui só porque eu não senti o freio motor fazer efeito hora nenhuma praticamente eu só escutava ali um barulhinho muito baixinho e nada aqueles ali não esses ali quando você encosta o pé no freio aciona e tem uns que é bom para caramba desse carro que achei ruim para mostrar que é péssimo outra coisa é outro erro assim que cara meu deus do céu não entendi o que que a mercedes pensou quando o carro tá na reta ele não passa de 1500 e você pode fundar o pé que o carro não acelera ele trava ali 1600 giros 1500 1600 giros é tá certo que a ideia eu sei que é que na reta você não precisa de acelerar isso vai trazer uma economia de combustível isso vai trazer uma uma é vai evitar e desgaste de motor porque tem motorista daqui infelizmente os caras quer andar é dois mil giros 2300 giros os caras não tá nem pra nada velho então por isso que a empresa fez isso que a mercedes deve ter feito isso não sei se tem como controlar se é definição da empresa ou se não se cada um consegue né definir ali os os padrões aonde aonde que ele vai cortar a gira aonde que não então achei ruim porque tem hora que tá numa reta e você quer dar uma aceleradinha não pode você tem que trocar a marcha aí ele acelera mas também na hora que chega ali 1600 giros e já corta aceleração aquele carro muxi dentro para descer não acelera praticamente que horas nenhuma ele meio que usa o peso do próprio carro isso é para economizar combustível mesmo é outra coisa quando você vai subir às vezes você tá vendo que tem uma subida lá você já quer pegar um embalo aqui para e tal ele não acelera ele ele espera chegar no pé do morro deve ter algum sensor de inclinação que você começa a subir aí que ele desembola então isso eu achei um pouco chato opinião minha né mas é isso aí é questão de costume é acho que coletivo é um um trem meio que os coco mesmo acho que tinha que ser umas com um veículo mais grosseiro meu ponto de vista porque é muita correria cara nossa nossa senhora você tá doido mas assim vamos ver talvez a gente se adapte isso aí é questão de tempo mesmo é um cara aí fechando as janelas do carro é mas vamos ver como é que vai ser agora vou falar aí coisas da carroceria mano do céu que que a marcopolo fez esse retrovisor que é péssimo aquele ali é horrível vibra todos dois vibra uma uma coisa de louco velho na hora que você para o veículo e vibra você não consegue enxergar quem tá descendo você tem que olhar pelo pelo retrovisor de fora se parou de descer né as pessoas porque você perde a uma noção total aqui aqueles espelhinhos lá também presta para nada os de porta os de porta além de ser pequeno e além de ser pequeno e aqueles lá não vibra não ele fica firme mas como esses aqui vibra você não consegue enxergar nada então inútil para mim tinha pode até arrancar isso aí não presta para nada é outra coisa esse ventiladorzinho aqui agora que os carros tem ar condicionado que a marcopolo teve a pensou em colocar um ventilador aqui quando o ar tá desligado eu liguei aqui ventila bacana aqui mas é isso já era para ter sido pensado há muitos anos atrás né isso tinha que ser regra todo ano tinha que vim com um ventilador aqui principalmente porque o motorista tá aqui o dia todo o cara sofre pra caramba o cara rala aqui passageiro se dane esse que tá certo que tem que ter conforto e tal mas também isso daqui quando dá pau poucas garagens conserta mas enquanto tá funcionando ventilou que bacana e tal o ar tá funcionando tem essas essas gavetinha aqui ventila até bacana também é não mais é sei lá eu acho que a questão de adaptação os espelhos ali eu gostei desse daqui no outro sei lá cara parece que não muda nada mas acho que a questão de adaptação mesmo as primeiras vezes que eu peguei esse marcopola que achei muito ruim mas muito ruim mesmo eu já tô um pouco mais acostumado esse espelho que tinha que ser aqui e aquele lá tinha que ser no alto os dacaio é top velho os dacaio você consegue ver porque nessa altura aqui os passageiros tampa a sua visão se ele fosse aqui então ele ficar mais alto que a cabeça das pessoas então você ia ter uma uma visão melhor do do salão né então esse espelho aqui pra mim é ruim demais aquele ali é horrível tinha que ser um naquele alto lá e o outro aqui né mas aí é questão de carroceria para carroceria os dacaio acho sensacional gosto muito porque tem esse daqui tem um ali tem um ali em cima tem um aqui a caia top nos espelhos é vibração de carroceria como tá muito novo não tem nem o que falar tá tudo novinho tá fazendo esse aqui tá fazendo um barulho ali de alguma coisa relinchando mas normal o ônibus mesmo tem muito o banco comum eu sinto falta dos apoios de braço aqui eu gosto pra caramba naqueles da caia ele tem gosto demais aquela aquela ali já tá tiraram já mas a a maioria tem é eu acho que é só o que eu fui lembrando aí nos próximos vídeos aí eu vou postando vou indo comentando vou indo falando e é isso aí o vídeo também tá ficando muito grande que já tá com 18 minutos é acho que eu não vou ver de estar casado não acho que deu pra entender aí bacanas quando falei não é besteira não falei se eu tiver falado deixa nos comentários aí se eu falei alguma bobagem então galera é isso daí tá forte abraço a todos aí fique aí curte esse vídeo tá deixe seu like não se esqueça de se inscrever também no canal poder fortalecer bacana é mais